Um trabalho social e espiritual é desenvolvido há pouco mais de um ano numa área rural de Serra Talhada. A missão do Centro Dom Francisco de Mesquita é recuperar jovens que se envolveram com drogas e bebidas alcoólicas. O jovem sorridente que hoje faz trabalhos artesanais se considera bem diferente do que era há menos de 10 meses. Diego tem 26 anos e desde os 15 era usuário de drogas. No início foi maconha, depois loló, aí depois veio a desgraça, que é a pedra de craque, que é onde quebrou toda a estabilidade da minha casa. O jovem está internado no Centro de Recuperação para Dependentes Químicos Dom Francisco Mesquita, na comunidade Joazeirinho, área rural de Serra Talhada. Aqui ele diz que encontrou um sentido para a vida. Aqui não é praticamente uma clínica de recuperação, aqui é uma comunidade católica, sabe? E aqui a gente convive junto com os missionários, com as famílias. Evandro também estava se sentindo perdido. Ele era viciado em bebida alcoólica. Daqui a dois meses termina o período de tratamento e já planeja um futuro como missionário. Eu pretendo passar isso à frente a todos os meus irmãos que vão chegar daqui para frente, entendeu? A vida de dependente, para mim, não existe mais. Os internos fazem tarefas domésticas, trabalham na horta e também na confecção de vassouras feitas de garrafas PET. Vivemos o tripé da comunidade, que é a vida fraterna, que é a oração e o trabalho. E a nossa metodologia está exatamente baseada nesses princípios. E temos como foco a necessidade de que ele só vem e é acolhido se quiser. Não acolhemos nenhum menino, nenhum rapaz, nenhum jovem, como drogado, como alcoólatra e sim como irmão. O centro de recuperação funciona há pouco mais de um ano. Foi construído com a doação dos fiéis da paróquia Nossa Senhora da Penha. Hoje, atende 14 ex-dependentes químicos. A primeiro plano atendemos as cidades que compõem a nossa diocese de Afogados da Engazeira, todo o sertão do Pajéu aqui e temos, acolhemos pessoas de Recife, do Crato, de Petrolina, de Natal, como também a comunidade Boa Nova tem outras casas. Nós fazemos esse rodízio, tem internos, Serra Talhadenses que estão em Recife, que estão em Natal. A gente vai sempre fazendo esse rodízio. E o Centro de Recuperação recebe doações de sapatos, roupas e alimentos. Outras informações pelo telefone 8738311971.